E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês, canhei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop, dois postos de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês, e o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque, cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck Um, ó, rima Nem desfalque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, é o Matuno Free, Benzema, Vini Júnior, Rodrigo, é Real Madrid Tudo bem, cê manda mal Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza, só fala de passado, mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Ah, não tá lembrado Se o Jaya não lembrou, eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro, cê lembra o que aconteceu Tô verdadeiro, uma no mar de monstro, outra no Rio de Janeiro 3, 2, 1, 1 Pode ser no mar de monstro, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga igual o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Vamos lá, vamos lá Votação, primeiro round da grande final É com vocês, plateia Barulho pra Nel Cante Prado Barulho pra JP, Jair e Dudu Pela plateia Nel Cante Prado Jurados em 3, 2, 1 Unânime, 1 a 0, Nel Cante Prado Recomencem, filho Segundo round Levanta a mão na boa humildade, Batalha da Aldeia O bagulho é só o primeiro round, não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta Levanta a mão aí em cima também, na boa humildade Certo? Isso é evento de rap, caralho Não é teatro não Levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora, DJ do Fran Geral, de novo, dá uma humildade, dá uma humildade, porra Que é isso? Que é isso? Cadê a mão de Geral? Cadê a mão de Geral? Cadê a mão de Geral? Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu sou um, dois, três, flow, quatro, cinco, seis Não importa mano, eu faço show, eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Pera aí mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vida bandida, engraçado Logo a cópia do Salvador Você é meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr meu mano, você é bem slow Só que o cante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se falta o Messi Sou o melhor do mundo Cante e truta é luva de pedreiro Cala tua boca meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse, minha punchline receba Só que mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador mostrei duas gerações Dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste Ganhando a segunda, eu dei a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe porque agora eu bato em ti Cante, tem a louva de pedreiro Mas você não tem o Drip de MC Pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Para com isso Você sabe que eu passo improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive aqui passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima Poesia Acústica Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio Não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jay Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap e tal Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap De flow E de hype SP até o fim Parul, 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 parul E aí Tchau, tchau. 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 Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro X1, Dudu Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu tô acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá, truta, que eu atinjo agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo o que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cante, é competente Faz o perto do outro daí em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu Eu empolho vocês três de vez Não importa se for no U.S. Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma surra Hip Hop pra mim é compromisso Yeah Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau